Salve galera! Beleza? Este é o review aí que a galera tem pedido mais aí pra gente e é o pneu da Levory Master Grip. Como vocês podem ver aí, é um pneu que tá sendo muito comentado, muito falado aí nos últimos dias. É algo que surpreendeu aí o cenário do BMX Nacional, que é um pneu voltado 100% para o BMX Street e Park. A Levory também fez um pneu voltado para o BMX Race e o que mais impressionou foi a medida, 2.40. Ninguém esperava, tendo em vista que a maioria das marcas sempre fazem um pneu abaixo de 2.30 e dessa vez ela fez aí uma na medida aí mais usada aí no BMX Mundial. Então assim, a gente acredita que a Levory também esteja mirando mercados internacionais, tendo em vista que a Michelin é a detentora de todos os direitos da Levory. Então vamos ver aí um pouquinho sobre esse pneu. Ele é um pneu aí mais voltado para o público iniciante, ele é um pouquinho barato, tendo em vista que os outros pneus são o pneu mais barato, custa em média 150, 199 reais e esse aqui custa em média entre 60 e 89 reais. Então assim, cada unidade. Pneus de BMX sempre são vendidos a unidade, então esse aqui ele tem a medida 2.40, que é essa largura aqui, tá? Sempre vai ser essa largura quando a gente fala de 2.40. A medida 20 é a polegada do aro, então a gente já tá ligado aqui nisso. E aqui mostra a pressão máxima, a pressão mínima e a pressão máxima. Então aqui vocês podem ver a pressão mínima e a pressão máxima. Então assim, 50 é a pressão mínima que você tem que usar. Se você usar 40 PSI, o que vai acontecer? Você vai começar a andar com o pneu, ele vai começar a dobrar assim e aí começa a rasgar aqui a banda lateral do pneu e aí começa a desfiar até rasgar e o pneu começou a estufar. Se você usar acima de 85 PSI, o pneu pode começar a dar uns calombos na lateral ou em cima aqui dele, porque ele já é estruturado para isso, para usar nessa pressão. Esse pneu possui um peso razoável, né? 836 gramas, se eu não me engano, cada pneu. Outra coisa muito importante se falar aqui, esse é o pneu. Ele tem um certificado aqui, ó, a gente pode ver, que é o certificado do Inmetro. Então assim, ele já passou por diversos testes, né? Tanto de estresse, quanto teste de pressão, atrito, aderência. Então assim, são muitos testes que são feitos pelo Inmetro. Então assim, até esse pneu chegar no mercado, ele já passou por muitos testes. Poucos testes foram feitos com pilotos. Então assim, não tenho como te dar uma resposta, um feedback, se ele é muito resistente ou não, qual a durabilidade dele por conta disso, porque ele foi usado pouco. Mas deixe aí nos comentários aí se você já usa esse pneu ou tem algum amigo que usa e qual está sendo a durabilidade dele. Em média, esses pneus que são nível iniciante, eles duram em torno de seis a oito meses. Um pneu já nível profissional, que é igual a esse daqui que eu tenho aqui ao lado, que é o Brock Riffle, ele dura em média um ano a um ano e meio. Então assim, esse pneu aqui custa em média R$ 220,00 e esse daqui custa R$ 75,00, em média, que a gente vende aqui na loja. Então assim, são dois pneus 2.40, porém esse Brock Riffle, ele é um pouquinho mais fino do que esse daqui 2.40. E aquele ali, a pressão máxima dele é sempre da espécie, tá? Outra coisa que também chamou muita atenção nesse pneu aqui, é o design dele aqui, dos desenhos dele, tá? E aqui também, ele possui aqui a setinha indicando qual lado você deve usar o pneu, tá? Por que isso? Porque se você usar ele na chuva, vamos supor que você estiver usando ele na chuva, algum lugar, essas aletinhas aqui, na lateral, são aletas de escoamento de água. Então o que acontece? Se você estiver usando ela ao contrário, ela vai jogar mais água para sua roupa também. E aí, o que vai acontecer? Não vai te dar tanta aderência na hora de mandar manobra, entendeu? Ou andar na pista, andar na chuva, ou qualquer outra coisa assim. Então, você tem que sempre ficar ligado. Além de tudo, é o desgaste também, que vai sofrer um desgaste maior se a setinha estiver usando ao contrário, porque a direção correta a ser usada é essa, né? Já foi projetado para isso. Deixa eu ver outro fato curioso aqui, desse pneu, é que ele é 100% nacional, todo o design dele é feito aqui no Brasil. Prós e Contra agora desse pneu, vou falar os contras desse pneu, apesar de ser muito pouco, não tem praticamente nada para falar contra desse pneu. Eu acho que ele teria que ter mais cores, opinião minha, tá? Talvez se tivesse uma gama maior de cores, pelo menos umas 5 cores diferentes, branco com preto, roxo, laranja, vermelho, azul, seria interessante. Ou preto com uma faixa branca, que também ficaria bem legal. E a galera tem reclamado um pouquinho do peso, mas assim, o peso não é um item tão a ser levado em consideração, porque o pneu leve, e se ele fosse mais leve, é, no caso aqui, teríamos que ter, é, menos camada, né? De borracha e tudo mais, então, é, também ia, é, alterar também, no, na durabilidade do pneu. É, outra coisa que eu acho que deveria ser levado em consideração nesse pneu aqui, é, se ele fosse sem PSI, já seria um, um bom pneu aí, pra galera estar usando ele também, é, quem é profissional, acho que seria, é, um bom pneu, tá? É, os, os prós agora, os lados positivos desse pneu, é um pneu leve, é um pneu bonito, é um pneu que já é 2.40, então, o custo-benefício dele é muito bom, é, a gente conseguiu vender bastante dele aqui na loja, a gente tá com uma expectativa muito grande aqui, desse pneu aqui, na loja e no Brasil, e, e também, outra coisa que eu achei muito interessante nesse pneu, é, por ele ser, como é que se diz? É, por ele não, por ele ser, ser comparado a pneus gringos, então, assim, a gente vê aqui o pneu da Odyssey, esse pneu aqui da Odyssey, ele é, ele é praticamente, deve ser uns 50 gramas mais leve do que esse, mas, assim, meu ponto de vista, esse pneu aqui, da Levorim, é mais bonito ainda do que o, do que o Odyssey Broker, então, assim, a gente vê aqui, que ambos tem bastante camadas aqui, lateral, é, pressão aqui, do Brock Hale, né, é, é, é muito bom aqui, né, no lateral, já o Levorim, ele é um pouquinho mais macio, mas também ele tem uma faixa aqui, de borracha, de, de trama bem legal, aqui dentro a gente consegue ver que ele tem três, é, não dá pra ver, né, mas, vou deixar aí no vídeo aí, ele tem três tramas, uma trama de borracha, uma trama de, é, uma fibra de algodão, e tem uma outra, uma outra fibra, se não me engano, é tipo uma lona, então, assim, que compõe as camadas aqui do pneu, e, isso que deixa o pneu, é, mais resistente, e, que, tipo, proporciona aí, uma durabilidade, e, que você consegue ter um, um rendimento muito melhor na pista aí, tá bom? Basicamente é isso, é, uma coisa que eu queria falar também, é que, às vezes, as pessoas vão falar assim, ah, mas o Levorim não apoia, não apoia o esporte, não, não tá apoiando nenhum atleta, galera, a partir do momento que a empresa, ela começa a fazer um produto, voltada pro esporte, ela tá pensando no esporte, então, assim, para com esse mimimi de, ah, mais isso, mais aquilo, cara, não tem nenhum pneu acessível, tão acessível quanto esse, entendeu? Então, assim, isso é o início de grandes coisas que podem chegar, é, deixa sempre um feedback pra empresa, positivo, pra melhorar o produto, não pra esculachar o produto, isso é importante que, se você esculacha o produto, não é um feedback, é, é uma crítica destrutiva, não é construtiva, então, assim, o feedback é você falar assim, pô, podia melhorar, é, a borracha, podia melhorar, não sei o que, aparentemente, cara, é um pneu praticamente perfeito, entendeu? Como qualquer outro gringo, já vendi bastante gringo aqui, pneu gringo que não chega aos pés desse Levorim aqui, de grandes marcas, e que custa o triplo do valor desse aqui, e a durabilidade foi bem menor, falou, galera? Então, deixa aí nos comentários aí, é, se você já tem ou já usa, você pretende comprar esse pneu aí, pra deixar na sua bike aí, é, bem maneira, e, último recadinho, esse pneu só tem mesmo na medida 2.40, tá bom, galera? Tamo junto, um abraço, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti